A fotografia é a arte da criação de imagens por meio da exposição luminosa, capturando luz e contraste para criações únicas. Uma linguagem universal que transmite sentimentos, emoções, que muitas vezes não podem ser manifestadas por palavras. E pensando em toda a poesia e histórias encontradas em fotografias, os alunos da Escola de Capacitação Profissional Boa Vontade realizaram um ensaio que está exposto no Quante Café, um espaço onde a cultura, a arte é valorizada, apreciada e contemplada. Esse é o trabalho de conclusão do curso de fotografia. Vocês podem ver que os alunos estão fazendo a montagem, colocando as legendas, organizando a visitação, para que você consiga entender essa narrativa visual por meio das fotografias. O tema dessa exposição é justamente o Invisível nos contará tudo. Então ela tem uma subjetividade do olhar por ser um ensaio autoral dos alunos. Fotografia não era o meu forte, tá? Porém, a partir desse trabalho, eu me senti assim, encantado. Olha, a parte que eu mais gostei, vou falar para você, que foi a escolha do cenário. Eu pensei em várias formas, pensei em vários produtos, o que eu iria fazer. Porém, eu fui num parque e me apaixonei pela natureza. Olha, o sentimento é de alegria. Agora que nós estávamos fazendo a escolha das fotos, bateu ali uma emoção de você mostrar um trabalho, algo que você fez de coração e ser exposto para outras pessoas estarem vendo também aquilo que você fez. Isso não tem preço, né? É aquilo, é um pai criando o filho, vendo o filho nascer, o filho nasceu e agora ele vai ser apresentado ao público, né? Vai ser apresentado para todo mundo. Eu aprendi a mexer com a câmera, né? Com o foco, o ISO também, abaixar o brilho. Às vezes eu ia tirar o foco, ficava meio, tipo, estourada. Aí eu, com o tempo, eu fui conseguindo, né? Me adaptar com a câmera. E aí, tanto que na primeira vez que eu peguei a câmera, as fotos não saíram boas. Aí tá bom, aí foi. No segundo dia, foi as fotos que eu aproveitei. Aí eu acho que a experiência foi muito boa porque eu consegui desenvolver, né? Eu achei que eu não iria conseguir, né? Mas eu acho que as aulas práticas foram muito boas. Então eu me senti muito segura, muito acolhida também, né? Para quem nunca tinha mexido na câmera. Então eu fiquei, eu me senti muito bem. Eu nunca tinha colocado a mão numa câmera antes para fazer esse tipo de trabalho. Mas, assim mesmo, quando o professor falou na aula, referente ao olhar atrás das câmeras e ver ali exatamente o cenário de tudo aquilo que a gente está colocando ali através dos nossos olhos, para mim, eu vou te falar que foi muito emocionante. Foi um pouco difícil por conta dos parâmetros, tudo que nós temos que fazer para que saia essa foto. Foi um pouco difícil. Foi um pouco desafiador. Mas foi muito gratificante. Eu achei, eu gostei muito da minha experiência. Eu tive mais dificuldade do que eu imaginei que eu teria. Porém, eu aprendi a mexer na máquina. Eu consegui muito mexer nas configurações. Eu gostei muito de fotografar nos lugares e tal. Eu acho o curso, assim, maravilhoso. É uma oportunidade para quem realmente quer, quem gostaria de fazer um curso nesse segmento. É uma baita de uma oportunidade. Eu acho que a instituição, ela te dá suporte em todos os sentidos. As aulas realizadas na Escola de Capacitação Profissional Boa Vontade, da LBV, visam incentivar os alunos a se desafiarem, potencializando suas habilidades e desenvolvendo talentos, aperfeiçoando o profissional para o mercado de trabalho. A Escola de Capacitação Profissional Boa Vontade possui o curso técnico em produção audiovisual. Um curso totalmente voltado para o universo audiovisual, produção de vídeos, de áudios, produção para a internet, para cinema e tudo mais. Os alunos têm a oportunidade de aprender todas as etapas de uma produção audiovisual. Pré-produção, produção, pós-produção. Então eles saem daqui totalmente preparados, né? Para produzir todas as etapas de um produto audiovisual. É um curso totalmente gratuito para as pessoas que se inscreverem. Basta ali ter o ensino médio completo, né? E a estrutura, a Escola Técnica, conta com uma estrutura de estúdios de vídeo, estúdios de áudio, estúdios de rádio, de televisão, equipamentos de filmagem, de captação de áudio, computadores, né? Ilhas de edição, computadores para editar áudio, para editar vídeo, com software especializados para essas edições. Então os alunos têm a oportunidade ali de ter uma vivência constante com audiovisual e em seguida levar isso para o mercado de trabalho. Falando nisso, quando eles concluem o curso, eles têm direito a tirar o registro profissional, o DRT, né? Que a partir desse registro, o aluno pode ingressar ali numa emissora de rádio, numa emissora de televisão, numa produtora audiovisual, a partir desse registro que eles conseguem com o diploma da Escola de Capacitação Profissional Boa Vontade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto